E para a apresentação do segundo painel, que tem como tema central Administração Sustentável, Necessidade da Sociedade Contemporânea, convidamos o Coordenador da Comissão, Administrador Marcelo Pereira Marujo e os demais membros da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRARJ, Administradores Luiz Belmiro, Glauco Pessoa e Luiz Fernando Rodrigues. Eu passo então a palavra ao Administrador Marcelo Pereira Marujo. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabéns pelo dia de hoje. E hoje a nossa comissão, Comissão de Desenvolvimento Sustentável, vem aqui justamente comemorar com vocês. E pensamos o que fazer para presenteá-los. E aproveitamos do impulso tecnológico que o CRAR vem nessa mesma propensão, empreendendo de forma inovadora, adquirindo tecnologias que irão justamente dinamizar todo o processo do painel e o nosso presente. Enquanto comissão, pensamos como agradar a todos. Empresários, coordenadores, professores, diretores, alunos, profissionais de outras áreas de conhecimento. E a forma melhor de presenteá-los foi fazer com que vocês protagonizem o nosso painel. Quem vai direcionar todo o tempo, não só o painel, mas todas as temáticas do painel serão vocês. Então, esse é o presente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável para o administrador, para a administradora. Fazer com que vocês, de fato, sejam protagonistas de todos os painéis aqui, das mais variadas formas. E, obviamente, nessa perspectiva, já se preparamos da forma mais abrangente, mais aberta, para conseguir mediar, da melhor forma possível, as temáticas que orientarão aqui os painéis. Então, todos, ou pelo menos a maioria, recebeu um aparelhozinho desse daqui, inovação tecnológica que o C.R.A. adquiriu, para tornar mais orgânico, mais dinâmico, esses painéis, essas participações. E, por que não, trabalhar com essa ferramenta? E, a partir desse dispositivo, que é bastante simples, que vocês votarão o número de acordo com a nossa enquete, e apertarão o OK. E está votado, e nós vamos conhecer a votação. E, a partir dessa votação, vocês que vão protagonizar, se vai ser positivamente, ou negativamente, ou de forma indiferente, a orientação das nossas propostas aqui. Então, não tem painel aqui definido. Quer dizer, ninguém se preparou para seguir uma trajetória já pré-determinada. Não. Quem fará essa reorientação do processo, da nossa palestra, do nosso painel, ou da nossa interação, são vocês, a cada instante. Ok? Bem, o nosso painel, ele se coaduna justamente com o tema central do evento. Liderança e gestão dos novos cenários da administração. Então, a gente não consegue perceber uma sociedade ou um mercado que não esteja orientada pela perspectiva da sustentabilidade, como condição extremamente necessária à sociedade contemporânea. E, a partir dessa condição, a gente vai tentar, de forma mais inquietante possível, mostrar a suscetibilidade e a consequência, emergência, que essa temática traz às organizações, ao mercado e à sociedade. Bem, a fim de institucionalizar a nossa comissão, como condição bastante interessante e prospectiva do C.R.A., o objetivo da nossa comissão é difundir e orientar todos os associados do C.R.A. quanto à incorporação de conceitos e práticas envolvendo a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental que contribuam para a melhoria da gestão corporativa das empresas e na formação e atualização dos administradores. E hoje, na verdade, nós estamos aqui muito mais para inquietá-los, porque não é uma temática simples. Pelo contrário, é de uma complexidade, mas, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é muitíssima, importante para os nossos passos enquanto administração e gestão. Bem, o nosso painel, ele foi trabalhado de forma que eles se integrem a partir dos painelistas, a partir das sub-temáticas, e dessa forma, orientada por vocês, nós vamos chegar ao melhor consenso possível. Nós pensamos num painel bastante sucinto, cada um de nós fará uma preleção de 15 minutos, porque nós estamos reservando justamente a maior parte do tempo para a iteração, para que possamos refletir. vocês receberão, já receberam, na verdade, a possibilidade de fazer alguns questionamentos, algumas críticas, e nós estamos aqui justamente de peito aberto para refletir, para discutir, para argumentar a importância da temática para o administrador. Bem, o primeiro painel, a administração e sustentabilidade, e a formação em administração, será proferida pelo Luiz Belmiro. A segunda palestra, sustentabilidade e política nacional dos resíduos sólidos, pelo administrador Glauco Pessoa, Sustentabilidade e os Centros Urbanos, pelo administrador Luiz Fernando Rodrigues, e quem vos fala, o DNA sustentável e a administração. Então, vocês podem perceber que, na verdade, existe uma condição dicotômica no nosso painel, que é justamente isso que a gente vem discutir e mostrar, o quão faz-se necessário uma maior reflexão, tanto na academia, quanto no mercado, sobre essa temática, sobre essa relação, administração e sustentabilidade ou administração sustentável, onde estamos, onde queremos chegar e como chegar. Então, esse é o nosso desafio. Obviamente, a gente não está aqui, inclusive, é uma condição norteadora da nossa comissão não trabalhar com receita de bolo. A gente não está aqui para apontar caminho extremamente propício à excelência numa gestão, numa administração sustentável. mas sim fazer com que essa temática seja iminentemente objeto de bastante criatividade, criticidade e reflexão. É isso que esperamos. O nosso objetivo aqui é justamente inquietá-los sobre essa administração sustentável ou administração sustentabilidade. Bem, para a gente, enquanto comissão, o que defendemos é uma administração sustentável. E, como eu falei, tem que comprovar o que eu falei. Quem vai orientar? A partir de agora, o nosso painel são vocês. Então, agora vocês já podem votar na nossa enquete. Na primeira, para a administração, a sustentabilidade é um bom negócio? Aí você vai digitar um para sim e clicar ok, ou dois para não, clica ok, que já vai estar computando o voto de vocês, e três para indeciso. Estou em dúvida sobre a temática. Então, vamos aproveitar dessa tecnologia e fazer com que vocês, de fato, orientem, direcionem o nosso painel. Olha aí, a interação está interessante. Muito sim, muito não, muito indeciso. Vamos lá? O norte do nosso painel está na mão de vocês. Ok? Esse é o nosso compromisso, o nosso presente para vocês, administradores e administradoras. Ok? Vamos fechar. Votação encerrada. E aí, vamos lá ao resultado da nossa enquete. Então, estamos, acredito, no caminho certo. para a administração, a sustentabilidade é, sim, um bom negócio. Ok? E, a partir daí, vocês vão, de fato, direcionar o nosso painel. E que negócio nós estamos falando? No primeiro momento, administração e sustentabilidade associado a negócio fica uma coisa um tanto preocupante e insustentável para a sustentabilidade que estamos defendendo aqui como importante para uma administração sustentável. Não é um negócio sustentável que vai fazer com que a gestão seja mais ou menos interessante. que negócio nós estamos falando? Um negócio pautado literalmente nas premissas, nas perspectivas, nas orientações estritamente econômicas? Não. A gente defende um negócio de fato sustentável. Um negócio que tenha cada vez mais um maior equilíbrio, que ele seja sustentavelmente político, social, econômico, ambiental e cultural. Então, essa condição passará a fazer com que as nossas organizações sejam cada vez mais interdependentes internamente, esteja cada vez mais associada ao mercado, mercado esse orientador da sociedade que quer queira ou quer não, entende a sustentabilidade como um bom negócio, muitas das vezes de forma distorcida, mas não entende na dimensão que aqui defendemos como uma proposição de fato sustentável. E, consequentemente, a gente não pode, hipótese alguma, chegar a algum consenso sobre a emergência da temática se não estivermos consonante com as condições globais e locais. Então, são condições de fato interessantes para que possamos de fato reescrever, redesenhar um processo de administração mais sustentável. E, a partir daí, novamente, vocês orientando o nosso painel. administração sustentável é uma realidade ou é um mito? E aí, gostaria, novamente, que vocês participassem do nosso painel, orientando, de fato, para onde nós vamos seguir a partir de agora. Um, para a realidade. Dois, para a mito. E três, indeciso. administração é sustentável? Isso é uma realidade? É um mito? Como o mercado vê isso? Como o administrador está vendo isso? Vamos lá? Administração sustentável. É uma realidade ou é um mito? Alguns indecisos. Vamos lá? Posso fechar nossa votação? Vamos lá? Votação encerrada. Olha lá. É uma realidade. Então, entendemos que o que nós estamos falando aqui é importante sim para repensarmos as nossas práticas, as nossas proposições, os nossos alinhamentos enquanto academia, enquanto mercado, enquanto o que vamos produzir diante de uma temática indubitavelmente inquietante, nova inecessariamente inovadora para, de fato, protagonizar todo esse processo. E aí, cabe-nos, nesse momento, colocar o que a nossa comissão, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável do C.R.A., entende como sustentabilidade, sustentabilidade para a comissão são todas as ações necessariamente previstas e, por conseguinte, provisionadas de forma que o político, o social, o econômico, o ambiental e o cultural necessária interdependentemente oriente todo o processo estratégico de desenvolvimento de forma que as gerações presentes desfrutem de todas essas condições, não obstante as gerações futuras, no mínimo, dessa condição. Então, isso é o que a Comissão de Desenvolvimento Sustentável do C.R.A. entende como uma administração sustentável, é justamente o exercício cotidiano nas mais variadas esferas da organização em sinergia total com o mercado e a sociedade consegue promover a partir dessa perspectiva. E aí, orientado por essa circunstância, entende-se, sim, que tenhamos uma administração sustentável. Administração sustentável que vai contribuir para uma organização melhor, para um mercado mais equilibrado, um mercado um tanto mais democrático e, consequentemente, com a sociedade contemporânea, mais responsiva as necessidades iminentes que já entende a descartabilidade e a obsolescência de produtos e serviços e, em especial, de conhecimento como condição de extrema necessidade. Portanto, a sustentabilidade, diante dessas condições, passa a ser uma questão provedora de responsabilidade socioambiental. Bem, nesse primeiro momento, eu fico por aqui fazendo uma exposição sobre o nosso painel, administração e sustentabilidade e necessidade da sociedade contemporânea. com essa mesma dinâmica, com essa mesma condição de vocês orientarem os demais painelistas, trabalharemos nessa mesma perspectiva. Portanto, nesse momento, eu passo a palavra para o próximo administrador, Luiz Belmiro, que vai falar sobre sustentabilidade e a formação em administração. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, dando continuidade, mas ainda estamos no início, agradecendo a oportunidade de estar aqui, nosso presidente, vice-presidentes, conselheiros, nossos queridos administradores, mais uma vez, parabenizá-los pelo dia de hoje, onde a lei foi promulgada há 49 anos atrás. Portanto, teremos daqui a um ano, 50 anos, da profissão de administrador regulamentada, legalmente. E ainda há alguém que discorde de que a gente não seja capaz de tocar um negócio, um país, coisas desse tipo. Então, vamos pensar também nessa sustentabilidade que eu acho que é muito importante antes de iniciarmos a nossa palestra. Muito bem. Vamos lá, então. Começamos, então, dentro dessa orientação que temos, utilizando os melhores meios, os mais atuais meios utilizados pelas redes de televisão, inclusive, que é o PowerVolt, vamos utilizar para responder uma singela pergunta. Será que é tão singela assim? Vamos ver? A formação em administração é pautada pela perspectiva da sustentabilidade? Deixa eu fazer só um abre parênteses aí, um abre e fecha parênteses rápido. A formação em administração, quer dizer, aquele administrador profissional, aquele que naturalmente saiu das hostes das universidades, naturalmente está estudando ainda, coisas desse tipo. Então, vocês estão entendendo que nós estamos falando de administradores profissionais, regularmente registrados dentro do nosso conselho. E aí, vamos pensar um pouco na formação e administração, se ela é pautada, e a ideia aqui é dizer, ela é dirigida, ela é voltada para a perspectiva, o olhar da sustentabilidade? Então, eu acho que nós podemos disparar, vocês já viram ali, já está mais do que disparado, já temos 79, 80, 81, 93, nossa, disparou, agora ninguém segura mais, 100, não me deixem na mão, não me deixem com 100 só, mais de 100, podemos chegar a mais, vamos lá, todo mundo, sabe o que é? Tem que apertar e apertar o ok logo depois, está bom? Senão não sai ali não, 107, ok, está bom então, vamos encerrar a votação e vamos verificar com 110 participantes qual foi o nosso resultado. Olha só que interessante, hein? Que coisa interessante. Acho que todos nós aqui estamos um pouco surpresos, e a ideia é essa, surpreendermos, surpreender vocês, surpreendermos e depois discutirmos, debatermos, por isso a gente não tem que ficar tão levando a ferro e a fogo a apresentação, a apresentação é light, como o Marcelo falou, e como eu estou dando aqui, procurando dar continuidade, meio a meio, se a gente disser ali, poxa, está no nível do empate técnico, então sim para 47%, não para 45%, e os indecisos 7%, que também é um número representativo, que também é um número que não é pequeno, não é verdade? Então o que que nós estamos falando? É pautada ou não é pautada? Será? O que será que vem por aí? Bom, o que a gente preparou para vocês, naturalmente, que nós temos um roteiro, não iríamos deixar vocês sem esse roteiro, agora esse roteiro ele vai se alternando com as visões que todos temos sobre esse assunto, e principalmente vocês. Estamos também recebendo perguntas, vamos receber, acredito eu, já que é internet, tem um papel, vocês têm que preenchê-los. Então vamos seguir, agora sim, com essa dúvida, vamos seguir com essa dúvida. E ali tem três caminhos, vamos dizer assim, no primeiro caminho, número um, a gente vai falar sobre os currículos de administração de diversas faculdades, foram pesquisados e houve uma interdisciplinaridade. Belmiro, o que é isso, interdisciplinaridade? Ora, interdisciplinaridade, como todos, a maioria aqui, com certeza sabe, só para ressaltar, quer dizer, existe, dentro da grade curricular, chamada também de matriz curricular, existe uma relação interdisciplinas, entre as disciplinas, está ok? Só para a gente fazer entender melhor, baseando-se em várias matrizes de faculdades. O número dois, o caminho para a sustentabilidade só será trilhado se os processos atuais passarem por profunda revisão. Olha que essa afirmativa, é uma afirmativa assim que nos deixa já, será que os processos, vejam, vejam essa relação que a gente está tentando fazer, tá pessoal? Os processos, né, que existem nas fábricas, os processos que existem no comércio, que existem no serviço, os processos do terceiro setor, será que eles pautam também? Será que é o olhar deles que se faz ver dentro da universidade? Então, será que por causa dessa possibilidade, de mudança dos processos, a pauta muda também? Ora, a pauta do jornal muda, será que a pauta nossa vai mudar também? Não é, colegas da comissão? É, será? Então, temos aí uma dúvida, né, apesar de estar com uma afirmativa. E o número três quer dizer o seguinte, nem todas as empresas, olha, eu sei que vocês sabem ler, tá, eu só estou lendo aqui só para reforçar, tá bom? Nem todas as empresas utilizam a totalidade das ferramentas do administrador com foco na sustentabilidade. Ou seja, nós estamos partindo de uma premissa que a ecoeficiência não é respeitada muitas vezes, ou a maioria das vezes. Será? que os quatro R, reprocessar, recondicionar, reciclar e revender também, não são. Ora, se isso é verdade, pessoal, nós estamos numa situação, no mínimo, como falou aqui o Marcelo, Marcelo, dicotômica, né, uma possibilidade dicotômica de acontecimentos. Ou pode ser isso, ou pode ser aquilo. vamos passar, então, mais um slide. Número quatro, as diretrizes curriculares do curso de administração não mencionam sequer, uma vez, a palavra sustentabilidade. E agora, nós não estamos falando de pauta, não estamos falando de indecisão, estamos falando de um fato, né, então, dentro das diretrizes curriculares, a palavra sustentabilidade sequer aparece uma vez. Estamos falando do curso de administração das nossas universidades, das nossas faculdades, não é verdade? dos nossos centros universitários também. E, no número cinco, nós colocamos o seguinte, a sustentabilidade tem que ser transdisciplinar, ou seja, permear todo o currículo, mais do que ser interdisciplinar, mais do que ser a correlação entre as disciplinas, ela tem que vir de alto a baixo, ou seja, do primeiro período que é o alto, é o cume, é quando a pessoa entra na faculdade alegre, feliz, jovial, antenada, pensando no seu futuro, e quando ele sai também, espera-se com a mesma empolgação, está certo? Então, tem que ser transdisciplinar, tem que passar por toda a, o currículo, toda a matriz curricular, para falar bonito, e aí nós falamos do CFA, nós temos que falar do CFA, por quê? Não por um autoelogio, não por uma questão de polemizar, ah, mas porque nós somos assim, os outros não são, são assados, não é isso, mas é para dizer que em 30 de setembro de 2009, uma resolução normativa CFA número 371, dispôs sobre as atribuições do administrador na atividade do meio ambiente, respeitadas as atividades afins com outras profissões, olha a questão da sustentabilidade também, na notação ali, respeitadas as atividades com as outras profissões, considerando que o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental serão realizados por equipe multidisciplinar, eu sou fã de carteirinha dessa resolução, embora eu não seja capaz de relatá-la aqui com detalhes, mas só por esse entróito dá para ver o respeito às outras profissões, só por esse entróito dá para ver que as equipes têm que ser multidisciplinares, senão nada dá certo, é na diversidade que nós crescemos, é encontrando no outro aquele alter ego que nós temos que saber que existe e respeitar, respeitando as outras profissões, tudo bem até aí pessoal? Tudo bom? Olha, depois do almoço, todo mundo atento, fizeram um bom almoço? Boa refeição? Bom, espero que sim. Vamos continuar então, dizem que didaticamente de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha, senão ninguém aguenta, certo? Então estou fazendo exatamente o que a gente pensa que é normal, que é certo, que é justo. Vamos passar então, mais uma. o que ocorreu nas últimas décadas? E aí a gente entra com uma espécie de um relatório focado nessas últimas décadas e que é comum a nós todos, é comum a nós todos, por isso pegamos as duas últimas décadas. Os serviços de atendimento estão hoje pautados pela gestão de relacionamento em alta escala, dois, a opinião pública passou a estar diretamente ligada à participação das organizações em causas socioambientais. Vejam, estamos falando da opinião pública e quando nós falamos da opinião pública nós queremos dizer o seguinte, é possível que a partir dessa gestão de relacionamento consumidor e empresa, as empresas se toquem, elas passem a admitir que esta verdade é irrefutável, ou seja, que é necessário a questão da sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental que se transformou numa vantagem competitiva. Quanto a isso, nada mais pode ser falado, nada mais pode ser retrucado. Se alguém ainda hoje pensar, uma empresa pensar que não há vantagem e não vamos falar em competitiva, competitividade, mas que não há vantagem em ser sustentável, essa empresa, minhas senhoras, meus senhores, administradoras, administradoras, conselheiros, olha só, se isso não estiver ocorrendo, certamente essa empresa vai entrar num declínio e eu estou falando de um declínio rápido, de um declínio rápido, porque hoje quando se tomam decisões nas empresas, elas são decisões para curto prazo, embora tenha que se pensar no longo prazo, sim, mas as decisões são de curto prazo. E se nós estamos falando exatamente na sustentabilidade, nós estamos focados na sustentabilidade planetária, nós estamos focados naquilo que o planeta precisa, ou seja, ele precisa da nossa responsabilidade social, se estivermos falando de seres humanos de pessoas e precisa de outras atividades humanas para descartar ou para evitar determinados descartes impossíveis de serem admitidos. Já na virada do milênio assistiu, foi assistida, foram assistidas novas tecnologias de informação e de comunicação e surgiu o comércio eletrônico. Os consumidores não tomam mais decisões no isolamento. Atenção, pessoal, não se toma mais decisão isolada, o consumidor. Como assim, Belmiro? Não se toma, por quê? Porque, muito pelo contrário, consomem produtos e serviços num contexto social. Então, falando dessa maneira, parece que ficou muito pesado, parece que a gente tem muita informação, mas o excesso de informação, nesse caso, ele cabe um pouquinho, deixa eu justificar aqui o excesso de informação, porque senão a gente não consegue formar uma consciência ou minimamente levar o assunto adiante, dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, dentro de um centro universitário. Então, é preciso que a academia também se toque, que ela se prepare para assimilar tudo isso que vocês estão vendo aí. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de produtos e serviços. E aí, vem as perguntas. E essas perguntas terão respaldo em vocês. Quer dizer, a partir de agora, vocês começam a participar fisicamente, ou seja, com PowerVolt, etc., com outras, com as suas mentes, com os seus intelectos, vocês começam agora a participar claramente. Vamos perguntar, os produtos são sustentáveis? É claro que na votação a gente avisa quando tiver a votação, né? E para que será? Os produtos são sustentáveis? o consumidor realmente precisa desse tipo de serviço ou de produto? Será que os produtos que estão sendo colocados à disposição, eles têm interesse? Ou será que nós estamos sendo vítimas? Vítimas de um consenso, de um inconsciente coletivo consumirista ou consumista. algo assim que seja bem definido dentro da noção de consumo insustentável. Todos os agentes envolvidos são ouvidos como lançar um produto ou serviço com qualidade sem ter seu preço elevado e como empreender quando o produto estiver seu tempo de vida pronto para se esgotar. Os currículos de administração cobrem as demandas de integração entre os requisitos de sustentabilidade das diversas disciplinas. As disciplinas de administração, ou seja, dos currículos, esses que nós estamos falando, elas cumprem essa tarefa, podem ser pioneiras nessa tarefa como administração financeira, administração de marketing, produção, gestão de pessoas, administração estratégica dentre outras. E aí o que são currículos sustentáveis nós já estamos chegando no limiar para terminar. Os currículos sustentáveis são aqueles que têm disciplinas funcionais como educação ambiental, notoriamente cumpre uma função, ética e responsabilidade social, marketing para o terceiro setor, por exemplo, os inputs de gestão da qualidade, pesquisa de mercado, formação de preços, administração de sistemas de informação e os outputs, ou seja, estamos saindo com as pessoas formadas com essas informações. Administração de novos negócios, gestão da cadeia de suprimentos, comportamento do consumidor, gerenciamento de projetos. Então, isso daqui eu vou passar também, também já estamos adiantando aqui um pouquinho mais o nosso tempo. E concluindo, antes da pergunta final, a pergunta-chave da participação de vocês, conhecer e compreender o dinâmico universo do comportamento do consumidor tornou-se uma das ações mais complexas atualmente. Então, conhecer o que o consumidor pensa, hoje é um grande projeto de cada empresa. Essa função passa a ser objeto de estudo acadêmico, ou seja, que procura respostas às perguntas. Os produtos e serviços atualmente oferecidos pela empresa estão atendendo as necessidades e os desejos dos mercados alvos? As pesquisas apontam que não há novas tendências? A mudança na atitude dos seus consumidores são constantes no meio empresarial? Pessoal, a sustentabilidade deve pautar a formação e a administração? Essa resposta é um para sim, vote um, não, vote dois, três, esteja indeciso. Espero que agora a gente tenha tirado um pouco da indecisão de vocês. E assim que tivermos prontos... Pois não? Rio de Janeiro. só lembrando que a proposta que foi apresentada aqui, enquanto vocês votam, mais um minutinho só, pessoal, para que está votando, pode continuar votando, a proposta da resolução do CFA, ela foi proposta, a resolução do CFA foi proposta pelo CRA RJ. Sempre pioneiro. Eu pensei até que precisava, que não precisava dar essa informação, porque ficava meio que implícito, pelo pioneirismo do nosso CRA. Mas, de qualquer maneira, como eu milito aqui no Rio de Janeiro, fica muito fácil para mim, mas pode ter mais gente aqui, estamos falando para o Brasil inteiro, então, é bom que a gente retrate isso. Bom, fechamos então a votação e vamos para os resultados. a sustentabilidade deve pautar a formação em administração 91%. Saímos de cima do muro, saímos da nossa indecisão, precisamos notoriamente verificar que a academia, a faculdade, quando a gente chama academia, a gente chama da faculdade, a universidade, os centros universitários, tem que tomar cuidado com esta função, sustentabilidade na formação do administrador. 6% disseram que não, 3% indecisos, respeitamos todas as outras respostas também. Bom, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.